A minha amiga foi pro Big Brother Ela não sabe que eu sou louco por ti Eu sei que lá há várias amizades novas Eu sei que ela não vai se lembrar de mim Passou um tempo, encontrou um grande amor No Big Brother ela se apaixonou Virou artista, tá na capa da revista Ela foi pro Big Brother pra montar em um milhão Virou artista, tá na capa da revista Ela foi pro Big Brother pra montar em um milhão A minha amiga foi pro Big Brother Ela não sabe que eu sou louco por ti Eu sei que lá há várias amizades novas Eu sei que ela não vai se lembrar de mim Passou um tempo, encontrou um grande amor No Big Brother ela se apaixonou Naquela casa todo mundo é Cobra comendo cobra que fera no faredão Naquela casa todo mundo é Cobra comendo cobra que fera no faredão A minha amiga foi pro Big Brother Ela não sabe que eu sou louco por ti Eu sei que lá há várias amizades novas Eu sei que ela não vai se lembrar de mim Passou um tempo, encontrou um grande amor No Big Brother ela se apaixonou Virou artista, tá na capa da revista Ela foi pro Big Brother pra montar em um milhão Virou artista, tá na capa da revista Ela foi pro Big Brother pra montar em um milhão Virou artista, tá na capa da revista Ela foi pro Big Brother pra montar em um milhão Virou artista, tá na capa da revista Ela não sabe que eu sou louco por ti Eu sei que lá há várias amizades novas Eu sei que ela não vai se lembrar de mim Passou um tempo, encontrou um grande amor No Big Brother ela se apaixonou Naquela casa todo mundo é Cobra comendo cobra que fera no faredão Naquela casa todo mundo é Cobra comendo cobra que fera no faredão